Olá galera do YouTube eu sou o Giammas podem me chamar de Jin e sejam muito bem-vindos ao meu novo episódio de Roncap S3 eu acabei de atualizar o jogo aqui eu vou mover as lolis aqui mano é vou vê-las aqui vai ser um vídeo rapidinho só para mim ver como elas estão Ultimate 3 vezes no maior 10 hits ok eu quero ver como que elas estão como que são os skills delas armas etc eu quero ver rapidinho aqui mano deixa eu ver a arma da Lilian dano físico diminui a defesa do inimigo em 50% por 8 segundos ótima arma quando acerta o Ultimate ganha 40% de dano físico e 40% de critical damage por 9 segundos quando acerta o Ultimate é uma arma bem forte mano deixa eu ver as estigma rapidinho Beethoven não vou ficar muito tempo aqui vendo gente depois eu que eu faço um vídeo melhor porque eu tô gravando em horário que eu não gravo mano então deixa eu ver aqui deixa eu ver as skills dela ah ótimo não posso ler as skills dela puta merda é vou ter que deixar para depois então dele as skills etc eu queria ver então vamos lá então né fazer o que eu esquecer um eu esqueci de aumentar o gráfico do jogo aqui também verdade acabei de entrar no jogo tem aqui tem que aumentar o gráfico e tal eu acho que eu nem arrumei o controle do 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 meu puta merda hum tem que aumentar o que eu acho que ela é e aí 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 a e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu vou dar dano de gelo também parece tem que usar o coisa dela ali, o ataque dela ali, para... Deixa eu ver o especial dela, nossa, o especial dela realmente é ativado quando o inimigo ataca, dá para usar assim, desse jeito também, né, bem melhor usar assim, nossa, muito bom, muito boa, ela ataca um pouquinho lento, mas isso eu já era desesperado de uma personagem que usa a espadona, eu acho que eu vou colocar ataque speed nela se pá, nossa, o especial dela pega até quando o inimigo ataca pelas costas dela, e vocês podem ver que não dá dano nela, olha, e ela quebra a defesa rapidinho, muito bom, é, a única coisa que me incomodou nela é que ela é meio lenta, achei que o inimigo ia me atacar, mas ele vacilou, mate todos os inimigos, né, isso aí, né, ah, já foi, ela falou que quer voltar para casa dormir, muito bom, mano, ela só é meio lentinha só, de resto eu adorei, ultimate skill, evasion, vamos ver a Rosalia, Rosalia veio censurada no nosso servidor também, olha, a barriga dela está censurado, não dá para mim ler também as skills da Rosalia quando eu clico ali, deixa eu ver a arma dela, pelo menos, ah, eu ganho 20 por 10 segundos, recupero HP também, charge já está, ganha dano físico, lá, ah, ignore, ignore interrupt, mais defesa, é, eu não gostei muito da arma dela não, é, realmente não gostei muito da arma da Rosalia não, vou colocar outra arma nela, eu não vi as estigmas, né, é verdade, será que é Beethoven também, então, então, a Rosalia você pode colocar qualquer, qualquer arma que dê dano físico, ou total damage multiplier, Rosalia, Rosalia tá com um pouquinho mais rápido, parece, Rosalia foi nerfada, tá, 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 para quem não sabe, uh, belezinha, nossa, gostosinha de jogar com ela, gostosinha, pera aí um minutinho, é, esse ataque dela aqui tá tendo bem menos dano do que tirava no beta, no beta tirava um dano bem alto, meu, eu dei uma boa nerfada nela, vodica girls, ela falou vodica girls ali, mano, o único problema de censurar, eu lembro que teve um, acho que, eu acho que, não sei se era uma garota no meu canal, agora do tipo, deixa eu ver a estigma dela rapidinho, não lembro se foi uma garota, ela tá aumentando, ah, ela tem uma estigma, uma estigma pra ela, a charge attack, físico stacks, charge attacks, charge attack, é tudo que dá charge attack com beta tech aqui pra ela, tá aumentando, lembro que teve uma, acho que foi uma garota que, que, que apareceu no meu canal e falou assim, ah, eu não ligo que ela, que elas estejam censurada, na verdade eu prefiro assim por causa que elas ficam menos reveladoras, eu concordo nisso daí também, o problema é que a censura geralmente é meio zoada, vocês podem ver que eles só colocaram um pano branco ali na barriga dela ali, não gostei muito da textura, eu quero fazer um teste, deixa eu ver quantos de SP tem a Lilia, 82, eu quero fazer o seguinte, eu quero bater com a Rosale e ver se a Lilia também enche a SP dela, vamos ver, vamos testar, tá, vamos ver se a, nossa enche a SP da, da, da Lilia também, caraca, o que que eu tenho que fazer aqui mesmo? o que que eu tenho que fazer pra matar esse bicho aqui mano? tem que usar ultimate eu acho hum 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 hum, esse é mesmo mas caraca de novo peraí, Lilia me ajuda aqui mano, pelo amor de deus ah beleza é elas usam o espadão, elas não batem tão rápido, mas elas são bastante fortes as duas a Rosale parece um pouco mais roubada, dá a impressão mas a Lilia hum ultimate, não sei o que, aqui dá pra jogar com as Loli também? Dá aqui aqui as crônicas aqui tá da Picasso M também fragmento da Lilia aqui ó, falei pra vocês que ia abrir o coisa ali deixa eu ver a lojinha aqui rapidinho mas espero que vocês tenham gostado do vídeo galera, se vocês gostaram se inscrevam no meu canal deem like pra me ajudar que é de graça e é isso aí, nos vemos numa próxima flor pra vocês se cuidem e tchau tchau depois eu faço um vídeo vendo melhores skills dela porque não dá pra mim ler, o jogo não deixa então conforme eu for liberando elas eu vejo certinho depois mano, fazer o que comprar mais parte da Blood Embrace ali aqui os fragmentos da Lilia, da Lilia não, da Rosalia 14 cada um mano, que caro deixa eu ver se quando compra assim fica mais caro dá pra comprar 9 por semana vai demorar umas semanas aí pra pegar ela então hein puta merda deixa eu pegar aqui deixa eu ver co-op deixa eu comprar esse bagaço aqui também beleza armada tá a mesma coisa armada né, pelo jeito deixa eu comprar essa coisinha aqui exchange shop deve ter chegado algumas coisas novas no exchange shop aqui mas depois eu vejo essas bagaço aí hum hum hum, dá pra comprar aqui também ó o bagulho da Rosalia antes que alguém me pergunte ah, de onde que é essa loja? essa loja só abre se você tiver uma postagem rank SSS só nossa, mas é 1.200 mano, cada peça é caro pra um carai parece que o gacha delas vão tá liberado depois eu acho que dia 24 tô criando esse vídeo dia 23 então amanhã vai tá liberado o bagulho dela o shopping que porra é isso aqui hum hum chegou bastante coisa aqui meu ah, dá pra comprar com cristal também ó uns ali 8.800 olha, dá pra comprar com coisa aqui comprar belezinha valeu mihoyo bagulho das elfos aqui das mascotes alguém já comprou cristal pelo emulador aqui? sabe se vai certinho eu tô querendo comprar depois ou se alguém quiser me dar aí também eu aceito também hehehe deixa eu ver o que que essa estigma aqui das loli faz dá mais dano de gelo e recebe menos dano a distância dano de gelo é pra Lilia então né a Lilia eu acho que dá dano de gelo junto de dano físico hum, dá pra pegar aqui a a Foenix, eu já tenho a Foenix então tá de boa deixa eu ver se dá pra me ler um pouco das lolis aqui aqui hum, dá um dano de gelo é dano de gelo ultimate advance ok, passiva hum, ok, ela dá mais dano contra inimigos que estão fracos ou seja, quando você diminui a defesa dele ou com o inimigo que tá pra do tempo e aí Lucas hum congela inimigo também é, ela é meio suporte para a Rosália mesmo ó dá dano físico pra Rosália e Ignore Interrupt também hum hum é, isso então basicamente é isso quando o combo tá maior ganha mais dano recupera HP hum é, isso então basicamente é isso hum hum ok, ela quando a Lilia tá no campo junto com ela e ela vai morrer ela recupera mil de HP e não morre creio eu deve ser algo assim tipo um revival da 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 Divini Prey é é tipo um revival da da Divini Prey, é interessante lembro que tem uma escrita em mim que falou assim ah é, quando a a ela morre a a Lilia entra em campo é, né é que tipo a Lilia faz ela ressuscitar basicamente isso se ela só entrasse em campo seria inútil mas não é muito bom hum carater ganhando do mesmo elas se buffam também junto mano é, elas se buffam tem que colocar as duas juntas mesmo os riscos dela são de buff etc depois eu faço um vídeo melhor falando pra vocês os bagulhos sobre ela espero que vocês tenham gostado do vídeo falou pra vocês e tchau tchau gente até a próxima mano tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.